A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça determinou o cancelamento da súmula 408. O colegiado entendeu desnecessária a convivência da súmula com tese de recurso repetitivo sobre desapropriação. O texto cancelado estabelecia que, nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após medida provisória 1577, de 11 de junho de 1997, devem ser fixados em 6% ao ano, até 13 de setembro de 2001, e a partir dessa data, em 12% ao ano, na forma da súmula 618 do Supremo Tribunal Federal. Com o novo julgamento, a tese fixada passou a dispor que o índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11 de junho de 1997, data anterior à vigência da MP 1577, de 1997. Durante o voto, o ministro Og Fernandes, relator do caso julgado, justificou que a medida teve como objetivo a simplificação da prestação jurisdicional.